No há o programa Questão de Ordem, hoje é um programa muito especial. O meu convidado está na cidade do Porto, em Portugal, mas em breve ele vai estar aqui em Fortaleza porque ele vai lançar a biografia do grande empresário empreendedor fundador da Unifor, da Fundação Edson Queiroz, o empresário Edson Queiroz. A biografia do doutor Edson será lançada no dia 8 de setembro na Unifor. Mas ele é um jornalista nomeado, premiado, escritor e um dos maiores biógrafos brasileiros. Já escreveu biografia de Maísa, já escreveu biografia de José de Alencar, um livro bastante aclamado, também do Marechal Cearense, primeiro presidente do chamado ciclo militar, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e uma biografia que tentou entender a controvertida figura do padre Cícero Romão Batista. Para muitos, um santo popular lá em Juazeiro. A igreja tem problemas históricos com o padre Cícero, mas recentemente o Vaticano acaba de autorizar o início de um processo que poderá beatificar, tornar o padre Cícero um beato, o que abre o caminho para a santidade do padre Cícero Romão Batista. O padre já é aclamado santo pelos romeiros, que acorrem todo ano em multidões à cidade de Juazeiro do Norte, fundada, inclusive, é bom que se diga, pela força, inclusive, da ação política do padre Cícero Romão Batista. Lira Neto é o meu convidado do programa Questão de Ordem. O Lira é escritor, é jornalista, formado pelo curso de comunicação social da Universidade Federal do Ceará, mestre em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e está cursando um doutorado em História, agora na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Já recebeu, por várias oportunidades, o prêmio Jabuti de Literatura, em quatro ocasiões, 2007, 2010, 2013 e 2014. Como eu falei, já publicou Padre Cícero, Pudei e Fé, Guerra no Sertão, sobre o Padre Cícero, a trilogia Getúlio, do presidente Getúlio Vargas, também Castelo, A Marcha para a Ditadura, sobre a história política e a importância política, inclusive, militar do Marechal Castelo Branco e, recentemente, Arrancados da Terra. Também publicou Maísa, só numa multidão de amores. A partir de agora, comigo, Lira Neto, aqui no Questão de Ouro. Lira, muito obrigado por estar aqui no programa. Muito boa noite. Tudo bem, Lira? Olá, boa noite, Renato. Um prazer enorme falar contigo. Você que é meu colega de tempos de universidade do curso de jornalismo aí da UFC. Então, assim, mesmo que virtualmente, estamos aqui matando as nossas saudades, né? É verdade. Quantas conversas, quantos papos nós tivemos naquela época ali na universidade. Me lembro que nós passamos no mesmo vestibular e nós éramos, assim, uma espécie de uns vovôs da turma, né? É, os titios, né? Vamos deixar assim. Verdade, verdade. E que bom ter acompanhado o teu sucesso. Trabalhamos junto no jornal O Povo durante um determinado período. Você depois foi editor do Caderno Sábado, um caderno espetacular, editor Vida e Arte. E depois seguiu essa brilhante carreira, se transformando hoje num escritor de grande sucesso e um biógrafo dos melhores indiscutivelmente. É um prazer tê-lo aqui. Ô, Lira, por que você escreveu a biografia do doutor Edson Queiroz? Vai ser lançada agora, dia 8 de setembro. Qual a importância do doutor Edson? O que o teu livro traz da história do empreendedorismo e da importância empresarial de Edson Queiroz? É, Renato, sem dúvida nenhuma, Edson Queiroz é um nome central, referencial na história econômica, social do Ceará, da minha terra. E sempre foi um personagem que me despertou muita curiosidade. Eu próprio comecei na carreira jornalística como revisor no Diário do Nordeste, portanto do grupo empresarial Edson Queiroz. Então, sempre ouvia nos corredores do jornal e ali da revisão uma memória forte em torno do nome de Edson. Eu tinha um tio, o tio Heleno, que era funcionário do grupo Edson Queiroz, um executivo do Edson Queiroz, também sempre falava muito dele. Então, é uma pessoa que está presente na vida de todos nós, na vida de todos os cearenses. E aproveitei a oportunidade ao biografá-lo de também mostrar como a história do biografado de Edson está absolutamente indissociada, associada, na verdade, à história do Ceará e de Fortaleza. Ele tinha um senso, um tino de visão, de leitura de cenários que fazia toda a diferença. Ou seja, ele se antecipava, inclusive, a estes cenários, ele previa as tendências de mercado e se antecipava a elas. Ou seja, na época em que todo mundo cozinhava a lenha, ele resolveu montar uma empresa de fornecimento de gás, distribuição de gás, o que para muita gente parecia uma loucura. Ele teve que convencer a população, inclusive, que o uso do gás era algo seguro, que na época havia todo um temor pelo grau de ser um combustível tão inflamado. Então, em todas as áreas, ele era um pioneiro. E o livro mostra... O livro não é um livro chapa branca, é um livro que mostra, inclusive, os erros e os acertos do empresário, mas também as suas contradições. O homem que era, ao mesmo tempo, também, eu faço esse destaque no livro e essa capa é um pouco o retrato disso. Ao mesmo tempo que ele era esse homem de negócios, ele nunca deixou de ser, essencialmente, um cearense, um homem irreverente, um homem sem grandes formalidades. E essa capa busca retratar um pouco esse Edson, esse duplo, essas duas personas que conviviam no mesmo indivíduo. O empresário de sucesso e, ao mesmo tempo, esse homem bem-humorado, irreverente e que fugia um pouco das convencionalidades sociais, principalmente numa terra tão provinciana como a nossa, como a nossa cidade de Fortaleza, como o nosso estado de Ceará. Ele, por muitas vezes, escandalizava as próprias elites empresariais com seu comportamento absolutamente fora do normal e fora do padrão, pelo menos daquilo que a gente espera, que seja um homem de negócios, um sisudo, um homem de negócios, coisas que ele não era. A gente costuma dizer, né, Lira, aqui no nosso Ceará 6, que o Ceará Fortaleza é a terra de muro baixo, né? Você colocou muito bem, quer dizer, que o doutor Edson, com ele convivia. No teu livro, você coloca o arrojo, o senso de humor, a ousadia e a irreverência. Exatamente, exatamente. Na verdade, Fortaleza a gente chama de ter um muro baixo, muros baixos simbólicos, né? Porque a cidade tem muros altos, na verdade, né? Era de um ponto de vista concreto, uma cidade que se ilhou, em que, inclusive, nossas elites se ilharam, se alheiaram, se alienaram do resto da população em verdadeiros bunkers, né? Então, é também uma contradição, né? E, ao mesmo tempo que é uma cidade ilhada pelos muros, é uma cidade que se importa muito com a postura alheia, com a atitude alheia, com a vida alheia. Então, daí a gente dizer, como você mencionou, uma cidade de muro baixo, né? Então, esse personagem é que eu tento mostrar no livro, desde a sua infância, o seu nascimento na cidade de Cascavel, uma pequena casa de duas águas, sem platibandas, uma casa muito simples no interior. O pai era também um homem simples que colocava mercadorias em cima do lombo de jumento para vender na estrada que ligava o Aracati à Fortaleza, e essa família simples acabou, por meio do Edson Queiroz, assumindo ali um caminho vertiginoso, uma coisa do zero ao infinito, assim, em pouquíssimo tempo, né? Algo inacreditável, assim, um homem que se fez sozinho. O pai chegou a ter uma grande distribuidora de açúcar, ali no governador Sampaio, um negócio de açúcar, foi chamado da época, inclusive, pelos concorrentes do rei do açúcar, o que também era motivo de muito preconceito, viu, Renato? Numa terra onde as origens das grandes fortunas se dão pela posse da terra, se dão pelo latifúndio, a família Queiroz surge no cenário econômico de Fortaleza por meio do comércio, e isso na época eles eram considerados, exatamente por isso mesmo, considerados não nobres, não tinham aquela nobreza agrária, rural, então eles romperam ali, tiveram que romper uma série de paradigmas, uma série de convenções, e quando o Edson entra no negócio do próprio pai no açúcar, que a empresa progride e chega a um nível tal em que o Edson começa a diversificar os próprios negócios, atingindo os vários setores da economia, da água mineral, a metalúrgica, da distribuição de gás, as comunicações, é uma trajetória realmente impressionante, quase inacreditável, com só levantos, até digo, uso uma frase do Saramago na introdução do livro, que a gente às vezes imagina que a vida é uma linha reta, uma seta apontada para um alvo que não se move e chega lá, não, esse é o pior pecado de um biógrafo é tentar imaginar a vida de forma tão determinista e tão rectilínea, eu mostro exatamente que a vida de Edson Queiroz, como a de qualquer um de nós, é feita de solavancos, de turbulências, de erros, de acertos, de momentos de êxito, de momentos de fracasso, o livro narra, inclusive, alguns empreendimentos dele que não deram certo, por que que não deram certo, onde é que ele aceitou, onde é que ele errou, e é isso que torna o Edson Queiroz, que o torna um homem absolutamente fascinante. Maravilha, eu estou conversando com o Lira Neto, ele está lá na cidade do Porto, porque ele vai lançar agora, próximo dia 8 de setembro, no auditório da Biblioteca Central da Unifor, a biografia de Edson Queiroz, como ele bem disse, um livro que vai mostrar as contradições, o arrojo, o empreendedorismo, que são a marca indelével do doutor Edson Queiroz, que faleceu há cerca de 40 anos, num famoso acidente aéreo, aqui na Serra da Aratanha, um acidente aéreo que entrou, inclusive, para a história dos graves acidentes de aviação no Brasil. O Lira vai estar fazendo a noite de autógrafo, no dia 8 de setembro, a partir das 7 da noite, na Biblioteca Central da Unifor. Um detalhe é que essa data é a data do aniversário, do casamento do Edson Queiroz com a Yolanda Queiroz, em 1945. A obra será apresentada pela escritora Socorro e Arcioli. Quer dizer, é a data do casamento do doutor Edson, não é, Lira? É, quando nós pensamos no lançamento em Fortaleza, logicamente, o melhor lugar para fazer o lançamento, para fazê-lo, era a Unifor, que é um dos grandes legados da história do biografado, a gente imaginou uma data, um período complicado esse que nós estamos vivendo, um período pré-eleitoral, e nós tentamos trazer o mais para cá possível, para o começo de setembro, e aí alguém da família, as filhas, sugeriram, ah, dia 8 é o dia de casamento do Edson com a Yolanda, por que não? Isso é ótimo, uma ótima data, fica na memória afetiva familiar e tal, marca ali uma efeméride interessante. Então, e a Unifor era, assim, outro sonho que foi considerado uma loucura na época por empresários, né? Tem uma historinha engraçada, Renato, vou falar rapidamente, que quando o Edson decidiu que ia montar uma universidade, muitos colegas dele disseram, você vai perder dinheiro, né? Você, maluco, por que que você vai montar uma universidade? Continua aí com o teu gás, continua com a televisão, continua... E ele disse, não, eu tenho uma dívida com o Ceará. Ele que nunca tirou um diploma de curso superior, ele era técnico de contabilidade por um curso de correspondência, nunca teve um diploma e disse que o Ceará, para se desenvolver, precisa de profissionais qualificados. E aí ele disse, para isso eu preciso montar uma universidade. Quando ele convidou o primeiro reitor para cuidar da universidade, para montar a universidade, na verdade, o reitor chegou com uma série de exigências para dizer assim, ele não vai aceitar porque eu estou querendo montar uma universidade de primeira linha, com grandes laboratórios, bibliotecas, não sei o quê e tal. O Edson pegou o plano e disse assim, ok, concordo com tudo, vamos montar a universidade. Então, é lá nessa universidade onde eu irei fazer este lançamento e também, Renato, aproveitar a ocasião para dizer que eu darei um curso, ministrarei um curso, um curso que eu já ministrei aqui em Portugal, na Universidade do Porto, e já ministrei também online. Então, vamos fazer uma segunda versão presencial, pela primeira vez em Fortaleza, pela primeira vez no Brasil, que se chama Arte da Biografia, Como Escrever Histórias de Vida. É uma semana de curso, à noite, na Unifor, em que eu irei compartilhar com os inscritos, com os alunos, um pouco da minha própria experiência como biógrafo e tentar explicar como se constrói uma biografia, como é que se escreve uma biografia, desde o momento da pesquisa, da investigação histórica, até a produção do texto. Então, as inscrições estão abertas. Quem quiser ainda, corra, porque as últimas vagas estão aí acabando. Que maravilha. Está aí o Lira, as inscrições para o curso dele, a Arte de Biografar, Como Escrever Histórias da Vida, lá na Unifor, de 12 a 17 de setembro, das 7 da noite às 10 da noite, as inscrições no site da Unifor. Corram, porque são poucas vagas e eu soube que já está no fim. Então, quem quiser, se estiver vendo o programa agora, entra no site da Unifor aí, faz a inscrição, você não vai perder a oportunidade de ter esse manancial com um dos maiores biógrafos do Brasil e, quiçá, do mundo. A biografia hoje, Lira, eu vou até aproveitar, você falou aí no Edson, no empreendedorismo, eu me lembro, eu era menino, mas eu tenho dois irmãos que são formados em fisioterapia da primeira turma da Unifor, que é a Unifor Abril. Quer dizer, e a Unifor, de certa forma, entrou na minha vida porque o papai ia levá-los e, às vezes, eu estava no carro. E a Unifor era longe, naquela época não era como hoje, etc. Enfim, isso nos anos de 1970. A Unifor hoje é uma universidade consolidada, tem um curso de direito mais bem avaliado do Brasil, dentre as melhores universidades, é considerada hoje uma universidade padrão de excelência pela CAPES, enfim. Quer dizer, o sonho do doutor Edson não só se tornou realidade, mas é uma universidade que honra e orgulha a cidade de Fortaleza e o Ceará. Sem dúvida. Sem dúvida. E é isso, hoje é comum existirem faculdades e universidades particulares. Naquele momento era uma novidade, principalmente no Nordeste, principalmente no Ceará e em Fortaleza. Verdade. Estou conversando com o Lira Neto, que é biógrafo e que vai lançar no próximo dia 8 a biografia do doutor Edson Queiroz, lá na Unifor, noite de autógrafo lá, não é, Lira? E as pessoas podem adquirir o livro lá no dia 8, não é isso? Exatamente, é isso. Lira, eu não poderia deixar também, aproveitar a oportunidade de conversar contigo, porque esse livro aqui é maravilhoso, que é o livro do Padre Cício, escrito pelo Lira. E o Lira abre o livro até relatando o cardeal Josef Hatzinger, que ainda não era o Papa Bento XVI, mas ele era o encarregado lá do Santo Ofício, que é o nome atual da Inquisição, da famosa Inquisição, que tocou fogo em muita gente, aquela história toda que a gente conhece pelo cinema, enfim. Bom, o Hatzinger estava dando um empurrão que faltava para a reabilitação do Padre Cício, que era o primeiro passo. Eu vou fazer uma pergunta direta para a gente começar o assunto do Padre Cício. Para você, o Padre Cício é santo? É um homem ou é um charlatão? Porque o teu livro é interessante, ele mostra os dois lados, tinha gente que considerava ele embusteiro, santo, mistificador, mas, na verdade, ele é coroado santo, pelo povo, né? Pelo povo, porque as Romarias não deixam, você não pode negar as Romarias. E a própria Igreja, e você cita também, a Igreja não pode mais fazer de conta que não existe uma santidade, pelo menos no coração popular, para o Padre Cício. Quem era o Padre Cício, Lira Neto? É isso, Renato. Como todos os seres humanos, eu costumo destacar nas minhas biografias, Padre Cício era um homem contraditório, ambivalente, com virtudes, com defeitos, com qualidades, com vícios. E é esse, Padre Cício, que eu tento mostrar, sem nenhuma pretensão de querer responder de forma definitiva quem é esse homem. Afinal de contas, quando eu termino de escrever uma biografia, eu tenho muito mais dúvidas de que certeza em relação ao meu biografado. No caso de Padre Cício, isso se deu de uma forma ainda mais marcada, ainda mais marcante. Padre Cício reunia exatamente essa qualidade de, sendo um homem sertanejo, sendo um homem nordestino, saber falar à alma e ao coração da sua gente e do seu povo. Ele tinha uma comunicabilidade, um acesso direto aos valores e aos sentimentos do sertanejo, do homem e do povo. E, ao mesmo tempo, ele era um homem muito articulado. Há uma certa caricatura de que ele seria um desses líderes messiânicos amalucados que aparecem no sertão. Não, ele era um homem muito articulado, um homem que mantinha correspondência com os grandes centros do poder decisório do Brasil, isso quer dizer, inclusive, o Palácio do Capete, então, sede do governo federal. Padre Cícero foi protagonista, junto com a Beata Maria de Araújo, na verdade, a Beata Maria de Araújo é a grande protagonista de um suposto, de um presumido milagre eucarístico que deu origem a toda a mitologia em torno do padre. Então, o livro procura mostrar isso e, como você também destacou, o processo de um padre que morreu proscrito, ele foi expulso da igreja, ele foi proibido de rezar missa, proibido de ministrar sacramentos, por ser acusado pelo clero oficial, com decisão, inclusive, do Vaticano, acusado de falso milagreiro, acusado de professar falsos milagres. A igreja, na época, condenou o padre Cícero, condenou a Beata, impôs o silêncio sobre todos os episódios, mandou queimar todas as evidências, as possíveis provas do suposto milagre eucarístico. E o meu livro procura mostrar duas coisas. Primeiro, eu não sou um homem religioso, Renato, porque você sabe disso. Eu não sou um homem dado a acreditar em milagres, eu não sou um homem dado a acreditar em santos, eu sou um magnóstico. Mas o que mais me impressionou na pesquisa deste livro foi que eu pude rever uma série de conceitos, e por que não dizer preconceitos, que eu tinha antes de mergulhar, de fazer um mergulho etnográfico mesmo, no universo das romarias. Eu, como alguém que nasceu no litoral, no meio urbano, portanto de costas para o sertão, tive acesso à universidade e tudo mais, mas olhava muito a devoção em torno do Padre Cícero como o símbolo maior da alienação, o símbolo maior do aproveitamento religioso da crença popular, o aproveitamento político dessa fé, e o aproveitamento econômico da fé do povo simples do sertão. Isso tudo eu continuo a perceber e continuo a ver que existe. Existe muito aproveitador, aproveitamento político, econômico, religioso em torno do Padre Cícero. Mas, na pesquisa, eu me deparei com um outro fenômeno, que é a visceralidade da fé sertaneja. É uma fé que não se deixa submeter à assepsia do rito oficial. Para o romeiro, pouco importa se a igreja vai ou não reabilitar, beatificar ou santificar o Padre Cícero. Isso eu vi da boca de muitos romeiros. Eles dizem textualmente, não adianta, não importa, Padre Cícero já é santo no meu coração. É assim que o romeiro se coloca. Então, meu livro mostra exatamente como é que se construiu esse mito em torno deste homem, um homem realmente fascinante sobre todos os aspectos, um homem que encarna como ninguém essa devoção popular. Então, o livro, e ao mesmo tempo, é um livro que não oferece respostas prontas, nem respostas fáceis. Eu sempre digo isso, Renato, que meus livros não são escritos para promover certezas pétreas. É muito pelo contrário, era para dessacralizar certezas, para desestabilizar certezas prévias. Então, quando eu terminei o livro, portanto, repito, terminei com muito mais dúvidas em relação a esse homem. Se eu tivesse a oportunidade de ter cinco minutos diante do Padre Cícero, a pergunta que eu faria a ele seria, Padre Cícero, afinal de contas, quem é você? Porque eu pesquisei anos sobre a tua vida, e Padre Cícero, para mim, ainda continua a ser uma interrogação. Eu evito o julgamento sumário, assim como eu fiz com Getúlio Vargas, por exemplo, outro homem que desperta, até hoje, paixões extremadas, amores e ódios. Eu procuro entender o homem nas suas circunstâncias, o homem nas suas contradições. E foi o mesmo que aconteceu em relação ao Padre Cícero. Estou aqui com Lira Neto, que escreveu a biografia do Padre Cícero, o livro editado em 2009 pela Companhia das Leicas, à disposição do público nas melhores livrarias do país. Lira, o milagre, o suposto milagre, aconteceu o fato da hoxa que sangrou na meata, a boca da beata. Esse milagre foi investigado, constatou-se que a beata não tinha nenhum problema de saúde, não era tuberculosa, etc., etc., etc. Portanto, não tinha explicação plausível. Então, a igreja mandou uma outra missão e aí tudo mudou. Quer dizer, o milagre não aconteceu de novo e a igreja terminou enveredando pelo caminho do falso milagreiro. E me parece que o Padre Cícero chegou a ter o ato de excomunhão assinado pela igreja, embora ele não tenha sido oficialmente excomunhado. Isso é verdade? Eu queria que você contasse essa parte da história. É isso mesmo. Na verdade, quando os fenômenos começaram a ser noticiados, os supostos fenômenos, levou milhares de pessoas. Teve início aí, portanto, as primeiras romarias. E o bispo do Ceará, na época, o Dom Joaquim, ficou indignado por não ter sido comunicado oficialmente pelo próprio Padre Cícero, mas saber do assunto pelo jornal. Muito bem, estamos aqui no Questão de Ordem com o escritor biógrafo Lira Neto. Estou conversando com ele. O Lira está lá no Porto, na cidade do Porto de Portugal, na sua residência, conversando com a gente sobre o livro do doutor Edson Queiroz. Vai ser lançado dia 8 agora de setembro. E também a biografia do Padre Cícero por conta das últimas informações que o Vaticano autorizou o processo de beatificação do Padre Cícero. Lira, a gente estava falando exatamente sobre o milagre da beata, o suposto milagre, enfim, que a igreja mandou uma equipe e depois a igreja não aceitou e terminou até assinando-se um decreto de descomunhão do Padre Cícero. Eu queria que você relatasse a história desse milagre e por que a igreja não aceitou o milagre. É isso mesmo, Renata, exatamente isso. Ou seja, houve esse suposto, esse presumido milagre em Juazeiro do Norte, um suposto milagre eucarístico, ou seja, a hóstia se transformava em sangue quando dada em comunhão à beata Maria de Araújo. Isso fez com que houvessem multidões, houvesse multidões a caminho de Juazeiro do Norte, começaram as primeiras romarias, e o bispo do Ceará, a época, Dom Joaquim, ficou indignado pelo fato de saber da notícia pelos jornais e não pelo próprio padre, como deveria ser, conforme a hierarquia mandava. E Dom Joaquim nomeou uma comissão com dois padres, dois intelectuais da diocese, o padre Antero e o padre Clicério, homens formados em Roma, e eles passaram o meio no Juazeiro, interrogando as pessoas, testemunhando o presumido fenômeno e, ao final, escreveram um relatório circunstanciado de quatrocentas e tantas páginas, que eu li minuciosamente, e, no final do relatório, os dois padres dizem que não sabem explicar, não há causas naturais, descartam qualquer possibilidade de truque de química ou de alguma presumida doença da beata e enviam este relatório para o bispo e o bispo fica indignado, os destitui da comissão e nomeia um padre do Cixadá, o padre Alexandrino, para, em rito sumário, em três dias, esclarecer a questão de desmascarar a farsa, segundo as palavras do próprio bispo. E, durante esses três dias, o fenômeno não se manifesta, o que faz com que o bispo declare que tudo não passa de uma farsa, tudo não passa de um embuste e remete a essa documentação produzida pelo padre Alexandrino para Roma. E, com base nela, é que o padre Cícero vai ser julgado e condenado, suspenso de suas ordens, proibido de rezar missas e ministrar sacramentos, fazer sermão em público e tudo mais. Eu li o relatório e fica notório uma coisa, Renato, que havia ali um etnocentrismo marcado, um eurocentrismo marcado, porque milagres ou supostos milagres semelhantes ocorridos na Europa na mesma época ou antes disso foram devidamente referendados pelo Vaticano, aceitos como verdadeiros, enquanto a Igreja não admitia a hipótese de gente simples do interior do Ceará, gente pobre, no caso, uma negra analfabeta, como a Maria de Araújo, ser protagonista de um milagre eucarístico. Eles chegaram a dizer que jamais acreditariam que uma boca banguela como a de uma negra, Maria de Araújo, poderia abrigar o sangue divino de Cristo. Então, assim, havia uma marca de etnocentrismo muito forte e tantos anos depois, hoje, a Igreja rever esta posição e há um pano de fundo que não deve ser desconsiderado. A Igreja, isso os documentos que eu tive acesso mostram, e estão em um livro, mostram que a Igreja está preocupada com o avanço do neopentecostalismo no Brasil e utiliza o Padre Cícero exatamente como um poder de segurar, evitar esta sangria de fiéis que se manifesta nas últimas décadas no país. O próprio Dom Fernando Panico, o bispo anterior do Crato, chegou a dizer em uma entrevista ao New York Times que Padre Cícero era um antivírus contra os evangélicos. Então, todo esse movimento de reabilitação do Padre Cícero, logicamente, faz parte de uma revisão da Igreja em relação aos seus próprios métodos, mas também há aí uma questão que não pode ser esquecida, não pode ser negligenciada, é que nesse momento estrava uma guerra santa no interior do Brasil, no sertão do Brasil, no Juazeiro do Norte, mais precisamente, onde a Igreja percebeu que não pode deixar à margem do rito oficial uma legião de devotos que tem Padre Cícero na conta de um santo canonizado devidamente no altar popular. Então, na sua avaliação, Lira, o caminho natural é que ele vai ser beatificado e santificado, e talvez num tempo até rápido, porque costuma-se dizer que lá no Vaticano o tempo é celestial, mas, neste caso... Exato. Neste caso, o tempo vai ser para o grilich. Se você perceber, desde que Hatzinger deu origem a esse processo, lá se vão 20 anos, o que, por tempo do Vaticano, é muito pouco tempo, é muito curto, é um espaço de tempo muito curto. E agora, iniciado o processo de beatificação, isso tende a se acelerar. Logicamente, repito, o tempo do Vaticano é o tempo do Vaticano, é diferente do nosso tempo aqui, do tempo de nós meros mortais. Mas a tendência é absolutamente essa, principalmente porque a causa principal de tudo isso, que é esse avanço neopentecostal, está cada vez mais veloz também. Então, a igreja não pode perder essa corrida, não quer perder essa corrida. E a igreja iria chancelar o que já é tácito, a santidade popular do Padre Cícero, independente dos percalços da própria vida. Mas, se a gente for olhar a história dos santos da igreja, muitos são humanos com suas falhas, com suas fragilidades, com suas fraquezas. É isso. Pelo conceito religioso da igreja católica, a rigor, o santo não é aquele homem que não cometeu pecados, muito pelo contrário. O santo é aquele que, uma vez tentado na sua natureza humana, ele deu mostras de santidade no processo de sua existência. Então, assim, dizer que o fulano é santo é porque nunca cometeu pecado, isso não existe. Estou falando do ponto de vista estritamente religioso. Você sabe, repito, que eu não sou um homem religioso, eu não sou um homem que é dado acreditar em santo nem em milagres. Não é esse o meu objetivo como pesquisador da história, referendar ou negar o que aconteceu. Para mim, é mais importante entender os desdobramentos históricos disso e compreender toda a construção desse episódio, dessa narrativa em torno dessa santidade de Padre Cícero. Os romeiros dizem uma coisa que, a toda hora, eles dizem frases maravilhosas. Uma vez eu ouvi uma romeira me dizer, não importa o que a igreja pense, não importa se a igreja vai ou não santificar o Padre Cícero, ele já é santo no altar do meu coração. E uma amiga já ouviu de uma outra romeira, quando indagada, porque que Padre Cícero não está dentro da igreja, não pode entrar na igreja, a sua imagem não pode estar na igreja, uma vez que ele não é santo. E essa romeira teria dito, Padre Cícero é o único santo que está aqui fora, está fora da igreja, tomando sol na cabeça igual o nosso. Então, é uma devoção visceral, é uma devoção que foge ao escopo da assepsia do rito. E é por isso que eu acho que a fé em Padre Cícero é transgressora, é transgressiva e é quase uma insubmissão diante do padrão normal dos ritos padronizados da igreja católica. Lira Neto aqui comigo. Lira, o Vaticano colaborou com a tua investigação, a tua pesquisa do livro do Padre Cícero? Eu tive acesso a documentos do arquivo secreto e esses documentos chegaram a mim por pessoas que estavam naquele momento participando da reabertura dos arquivos no processo de reabilitação do Padre Cícero. Então, assim, não foi uma colaboração declarada, não foi uma colaboração oficial, foi ali de uma forma negociada com integrantes da igreja católica e que sabiam que o fato de eu não ser um religioso, o fato de eu não ser católico, o fato de eu não ser um homem de fé fazia com que isso me desse a isenção necessária para analisar aqueles documentos e escrever sobre eles de uma forma absolutamente equilibrada e equidistante. Quando eu fui fazer o lançamento do livro em Juazeiro do Norte, depois de ter feito em São Paulo, em Fortaleza, fui fazer em Juazeiro, e o Dom Fernando Panique, então bispo do Crato, estava na plateia, eu o chamei para fazer parte da mesa e perguntei a ele o que ele estava achando do livro, uma vez que ele havia estado no lançamento em São Paulo e havia comprado o livro. E eram três semanas depois, eu perguntei se ele tinha já lido o livro ou tinha começado a ler, o que ele achava. E ele disse uma coisa muito importante para mim, ele disse o seguinte, que aquele livro continha, disse isso publicamente na mesa do lançamento, que aquele livro continha episódios e fatos muito incômodos para a própria igreja e para os devotos do Padre Cícero, mas era um livro que ele tinha absoluta certeza e chancelava que era um livro que tinha sido escrito na busca incessante por aquilo que nós convencionamos chamar de verdade. Ou seja, para mim isso foi a melhor análise, o melhor elogio que o livro poderia receber de um homem religioso que estava ali trabalhando para a reabilitação do Padre Cícero e disse textualmente que o livro poderia vir a desagradá-lo e desagradar os rumeiros de Padre Cícero, mas era um livro honesto e um livro que buscava a todo custo a verdade dos fatos. E esse foi o propósito do teu livro, inclusive você deixa muito claro quando você abre o livro, inclusive naquela caminhada, que é como se a gente estivesse entrando no gabinete lá do Josep Hatzinger, que era um Papa cisudo, mas olhe bem, foi ele que deu margem ao processo de reabilitação, inclusive como coloca Dom Fernando Panico, indica, pela influência que ele tinha, junta inclusive ao Santo Padre, à época, o Papa João Paulo II. Exatamente, Renato. E isso que você fala, ou seja, de que parece que nós estamos acompanhando o Hatzinger naquele prólogo ali do livro, é uma coisa que eu gosto de fazer em todos os meus livros. Eu como biógrafo, eu como escritor, procuro na fase de investigação é encontrar os elementos necessários para que a narrativa tenha este colorido, para que a narrativa faça com que o leitor entre na cena. Isso é uma das coisas que eu vou, inclusive, discutir no curso lá na Unifor, ou seja, como fazer uma pesquisa criativa para que a tua escrita seja criativa, mesmo sendo de não-ficção, mesmo sendo uma escrita histórica baseada em documentos, como encontrar nesses documentos esse tipo de colorido, esse tipo de coisa que faz com que o leitor ande junto com os personagens nos próprios cenários da trama. Maravilha, e fica uma delícia. Parabéns, Lira, pelo teu trabalho. Nos encontraremos no dia 8, no lançamento da biografia do doutor Edson Queiroz, mais um livro maravilhoso, não tenho nenhuma dúvida, da lavra desse grande jornalista, escritor, biógrafo, Lira Neto, que vai dar o curso, e aqui nos deu também uma parcela de contribuição para a gente entender o fenômeno do padre Cícero, que, como ele bem diz, no seu livro você coloca, dois milhões e meio de fiéis todo ano vão metade da cidade de Roma. Isso deve levar também o Vaticano a pensar um pouquinho, não é, Lira? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, olha, foi um prazer enorme conversar contigo, repito, meu ex-colega de faculdade, meu ex-colega de jornal Povo, e será um prazer abraçá-lo no dia do lançamento em Fortaleza, lá na Onde o Foco faz, estou há quatro anos aqui em Portugal, e vou matar a saudade dos amigos, e entre eles, sem dúvida, quero abraçá-lo e recuperar um pouco das nossas memórias afetivas do tempo de estudante, do tempo de focas, na redação do jornal. Grande abraço, Lira, um abraço, muito bom tê-lo hoje, um privilégio tê-lo aqui no programa Questão de Ordem, Questão de Ordem de hoje, Lira Neto, aqui comigo. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Tchau. Tchau.